Sou pegador, sou pegador Cartão, postão na área, se liga aí Agora é a vez do pegador Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, já tô aqui na área Já vou botar pressão Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, as tchutchuca que se cuide O pegador é garanhão Pra ser um pegador agora, vou ensinar Tomo uísque e Red Bull só pra poder começar As mina tão na pista, já vou me preparar Até o fim da noite, duas, três eu vou pegar Pra ser um pegador você não pode vacilar Tem que chegar com tudo e nada de blá 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 Um pegador esperto nunca fica sem mulher Simbora aí galera, eu vou mostrar como é que é Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, já tô aqui na área Já vou botar pressão Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, as tchutchuca que se cuide O pegador é garanhão O pegador é garanhão Pra ser um pegador agora, vou ensinar Tomo uísque e Red Bull só pra poder começar As mina tão na pista, já vou me preparar Até o fim da noite, duas, três eu vou pegar Pra ser um pegador você não pode vacilar Tem que chegar com tudo e nada de blá 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 Um pegador esperto nunca fica sem mulher Simbora aí galera, eu vou mostrar como é que é Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, já tô aqui na área Já vou botar pressão Sou pegador, sou pegador, sou pegador Dom mole não, as tchutchuca que se cuide O pegador é garanhão O pegador não é garanhão Sou pegador, sou pegador Sou pegador Sou pegador Pega, 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 bem, dá Mas não se apega Pega, 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 bem, dá Mas não se apega Cartão Cartão postal na área Pega, 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 bem, dá Mas não se apega E aí grupo Landa J, Landa e Johnny Vamos mostrar pro Brasil a nova onda Deu mole na balada Eu vou pegar geral Virou mania Beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é Beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada Quem pegar pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada O bom é pegar Olha aqui Pega, 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 bem, dá Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 bem, dá Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Simbora cartão postal É isso aí, Alessandro A onda agora é pegar geral Então pega Olha, deu mole na balada Eu vou pegar geral Virou mania Beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é Beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada Quem pegar pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada O bom é pegar Pega, 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 bem, já Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 bem, já Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pode beijar, pode beijar, vai Mas já sabe, né? Beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada Quem pegar pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada O bom é pegar Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Beijar e tchau, tchau Beijar e tchau, tchau Beijar e tchau, tchau Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É por pozuda, glamorosa, é gostosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É por pozuda, é glamorosa, é gostosa, vamos lá Sente a pressão, a popozuda no salão Ela vai mexendo o corpo, requebra até o chão Ela é safadinha, com cara de menina Faz a rapaziada, toda pequena linha Pura sensação, tremendo o furacão Por onde ela passa, ela fala meio irmão Tô ficando louco, já tô fissurado Ela hipnotiza, não sei se é pecado Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É por pozuda, glamorosa, é gostosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É por pozuda, glamorosa, é gostosa Vamos lá Sente a pressão, é por pozuda no salão Ela vai mexendo o corpo, requebra até o chão Ela é safadinha, com cara de menina Faz a rapaziada, toda pequena linha Pura sensação, tremendo o furacão Por onde ela passa, ela fala meio irmão Tô ficando louco, já tô fissurado Ela hipnotiza, não sei se é pecado Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É por pozuda, glamorosa, é gostosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Vai por pozuda, plena e glamorosa Requebra até o chão, mostra que é poderosa Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É propulsiva, é glamorosa, é gostosa, vamos lá Essa menina quando dança ela bota pra quebrar É propulsiva, é glamorosa, é gostosa, vamos lá Baladeira, eu quero ser seu dono, me faz perder o sono No final da noite quero ter você Baladeira, eu quero ser seu dono, me faz perder o sono No final da noite quero ter você Cantão postal na área, sente só, pra agitar a galera Lá vem a baladeira Calça apertada, blusinha degotada, toda maquiada Cheia de estilo, chapinha no cabelo, tatu no tornozelo Perfume importado, se acha o tempo inteiro Ela aparece em todos os lugares, quando ela chega Roubou os olhares, mas é na balada que ela arrebenta Todo mundo dança, agita a noite inteira Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Calça apertada, blusinha degotada, toda maquiada Cheia de estilo, chapinha no cabelo, tatu no tornozelo Perfume importado, se acha o tempo inteiro Ela aparece em todos os lugares, quando ela chega Roubou os olhares, mas é na balada que ela arrebenta Todo mundo dança, agita a noite inteira Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Baladeira, eu quero ser seu dono Baladeira, me faz perder o sono Baladeira, no final da noite quero ter você Baladeira Uhul! 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 Vem, 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 entre nesse clima Vem dançar, joga as mãos pra cima T.M. Boys, cartão postal, cartão postal, T.M. Boys Senta essa energia que vai te contagiar Se deixe levar, entre no clima E não pare de dançar Deixe seu corpo se envolver Com o som do pancadão Que o DJ toca pra você Vem sentir essa pressão É só rebolar, descer até o chão Jogar as mãos pra cima e bater na palma da mão É só rebolar, descer até o chão Jogar as mãos pra cima e bater na palma da mão Vem, 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 entre nesse clima Vem dançar, joga as mãos pra cima O DJ comanda e solta o pancadão E a galera bate na palma da mão Vem, 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 entre nesse clima Vem dançar, joga as mãos pra cima O DJ comanda e solta o pancadão E a galera bate na palma da mão Simbora, Danny Boys Cartão postal na área Tamo junto Senta essa energia Que vai te contagiar Se deixe levar, entre no clima E não pare de dançar Deixe o seu corpo se envolver Com o som do pancadão E o DJ toca pra você Vem sentir essa pressão É só rebolar, descer até o chão Jogar as mãos pra cima e bater na palma da mão É só rebolar, descer até o chão Jogar as mãos pra cima e bater na palma da mão Vem, 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 entre nesse clima Vem dançar, joga as mãos pra cima O DJ comanda e solta o pancadão E a galera bate na palma da mão Vem, 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 entre nesse clima Vem dançar, joga as mãos pra cima O DJ comanda e solta o pancadão E a galera bate na palma da mão T.M. Voz, cartão postal Cartão postal, T.M. Voz Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Cartão postal, T.M. Voz Cartão postal, T.M. Voz A galera quer curtir Dançar, beijar na boca Hoje eu vou me divertir A noite vai ser boa Solta um batidão aí Que as vira tão bem louca Pra pular e sacudir Dançar, beijar A galera quer curtir Dançar, beijar na boca Hoje eu vou me divertir A noite vai ser boa Solta um batidão aí Que as vira tão bem louca Pra pular e sacudir Dançar, beijar Vou zoar, vou perder Eu quero só você Vou zoar, vou perder Até o amanhecer Vou zoar, vou perder Eu quero só você Vou zoar, vou perder Até o amanhecer Vou zoar, vou perder A galera quer curtir Dançar, beijar na boca Hoje eu vou me divertir A noite vai ser boa Solta um batidão aí Que as vira tão bem louca Pra pular e sacudir Dançar, beijar A galera quer curtir Dançar, beijar na boca Hoje eu vou me divertir A noite vai ser boa Solta um batidão aí Que as vira tão bem louca Pra pular e sacudir Pra pular e sacudir Dançar, beijar Vou zoar, beijar na boca Eu quero só você Vou zoar, vou perder Até o amanhecer Vou zoar, vou perder Eu quero só você Vou zoar, vou perder Até o amanhecer Vou zoar, vou perder Eu quero só você Vou zoar, vou perder Até o amanhecer Até o amanhecer Vou zoar, vou perder Eu quero só você Até o amanhecer Até o amanhecer Vou zoar, vou perder Vou zoar Até o amanhecer E aí, e aí, e aí, burrum bate bumbum Cartão postal na área E aí, e aí, e aí, burrum bate bumbum E aí, e aí, e aí, ganha na gantaia Não fogem da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar Ganha na gantaia Não foge da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar Quando ela passa Burrum bate bumbum O seu rebolado lindo Faz os mano enlouquecer Vai direto pra balada Burrum bate bumbum E de longe vai sorrindo Ela bota pra ferver Ele é puro, é curtição Burrum bate bumbum Quem mexer nos viagens Tem o DJ ou outra pressão De blusinha é mini saia Burrum bate bumbum Já tu postou nada na área Vim pra festa Tchucão Ganha na gantaia Não foge da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar Ganha na gantaia Não foge da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar É tchucca É piriguete Essa mina é o verdadeiro cartão postal Olha o rebolado Olha o bumbum E o DJ O DJ bota a pressão Burrum bate bumbum Quando ela passa O seu rebolado lindo Faz os mano enlouquecer Vai direto pra balada E de longe vai sorrindo Ela bota pra ferver Ela é pura curtição Burrum bate bumbum Tem mexendo o ciad Tem o DJ bota a pressão De blusinha é mini saia Burrum bate bumbum Tá tu postou nada na área Vim pra festa Tchucão Ganha na gantaia Não foge da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar Ganha na gantaia Não foge da raia Joga a mão pra cima Rebolando sem parar Ganha na gantaia Não foge da raia Sente o tchucco ou piriguete Ela bota pra quebrar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Cartão postal na área Bota pra mexer, vai pra rebolar Se mora assim, vai, tô quebrando Fui na balada pra dançar a noite inteira Chegando lá, encontrei Maria Feia Maria Feia, parecia assombração Botando todo mundo pra correr lá do salão Mas Maria queria dançar Convidando a galera pra requebrar E ninguém queria dançar com a Maria Coitada dela, tá ficando pra titia Você quer, você quer, você quer dançar Ouvide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Ouvide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Segura a Maria, vá! Bota pra mexer, foi pra rebolar Remexendo o bumbum assim E vem com a gente então, vá! Fui na balada pra dançar a noite inteira Chegando lá, encontrei Maria feia Maria feia, parecia assombração Botando todo mundo pra correr lá do salão Mas Maria queria dançar Convidando a galera pra requebrar E ninguém queria dançar com a Maria Coitada dela, tá ficando pra titia Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Você quer, você quer, você quer dançar Convide a Maria que ela vai gostar Cartão postal na área E mulher linda, não saio da tua cola Vê se não demora, que eu quero meter 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 o papo, desses assanhado Se fico do teu lado, dá vontade de fazer Fazer com que o mundo pare todo pra te ver O teu sorriso lindo faz meu fogo acender Só quero uma chance de mostrar o meu valor Se vejo o teu corpão, me dá vontade de meter Que mulher linda, não saio da tua cola Vê se não demora, que eu quero meter Meter o papo, desses assanhado Se fico do teu lado, dá vontade de fazer E aí, vamos fazer Deixa eu me esquecer só um pouquinho, vai Será, será, só se curte devagarinho Tu é um cabra safado E comigo não dá não Teu papo tá furado Desses que colam, mas não Sai da minha cola Que eu não quero nem saber Tu vai ficar cansado Se não para de meter Sei que sou linda Sei que sou gostosa Eu quero um lance sério Mas tu só quer meter Esse papo furado Do tipo já manjado E fica assanhado Só pensando em fazer Tchutchuca linda, não saio da tua cola Vê se não demora, que eu quero meter Meter o papo, desses assanhado Se fico do teu lado, dá vontade de fazer Olha, eu não saio da tua cola, hein Deixa eu te mostrar o meu valor Deixa eu te mostrar o meu valor Vem, vamos meter, vamos Ah, pensando bem Vamos, vamos Quero meter Eu quero meter Eu quero meter Eu quero meter É isso aí, cartão postal Elas estão dando molinho, molinho Malha funk e cartão postal É isso aí, Alessandro Tamo junto Simbora, malha funk Simbora, geleia Tamo na área Isso tá bom demais É, é só no molinho Molinho, molinho Molinho, molinho Hoje é meu dia Tô podendo Até me escolher São várias gatas Que eu não sei qual delas vou querer Não acredito que isso Está acontecendo Faz um tempão E sem neurose Elas tão me querendo Estão me dando Molinho, molinho Fernanda Molinho, molinho Natalya Molinho, molinho Marcela Molinho, molinho Patrícia Molinho, molinho Cristina Molinho, molinho Cátia Molinho, molinho Márcia Molinho, molinho Simone Malim, Malim Molim, 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 Molim Malha Funk e Cartão Postal, Molim, Molim, Tamo junto Molim, 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 Molim É isso aí Alessandro, elas estão dando Molim, Molim, Molim É verdade, geléia, cartão postal na parada, hein Malha Funk e Cartão Postal, aí eu vi Hoje é meu dia, tô podendo até escolher São várias gatas que eu não sei qual delas vou querer Não acredito que isso está acontecendo Faz um tempão sem neurose, elas estão me querendo Estão me dando Molim, Molim, Fernanda, Molim, Molim Natália, Molim, Molim, Marcela, Molim, Molim Patrícia, Molim, Molim, Cristina, Molim, Molim Cátia, Molim, Molim, Márcia, Molim, Molim Simônio tá me dando, Molim, Molim, Danieli tá me dando, Molim, Molim Criciã tá me dando, Molim, Molim, Tatiana tá me dando, Molim, Molim Todo mundo tá me dando, Molim, Molim, Molim O bairro todo tá me dando, Molim, Molim Hoje eu saio do queijo, Molim, Molim Eu vou fazer o meu nome, Molim, Molim Vou fazer o meu nome, Molim, Molim Eu vou fazer o meu nome, é hoje, eu vou fazer o meu nome, malim, malim, eu vou fazer o meu nome, cartão postal e malha funk, só no malim, 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 valeu cartão postal, malim, malim, tamo junto, valeu geleia, valeu malha funk, cartão postal e malha funk, é isso aí, Unidos e abraçados, mas nunca embolados, só no malim, 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 malim Me chama, me chama que eu gosto, vai Eu sei que sou, me chama, vai Ô menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cana e me chamada, é gostosão Menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cana e me chamada, é gostosão Sei que sou gostoso e quando me olha Eu olho pra te chegar, dá calorão Se chegou na festa, teu corpo palpita E logo se vê que tu sente a pressão Mas se não dou bola, tu fica empurrada E só fica chamando, o teu gostosão Mas se não dou bola, tu fica empurrada E só fica chamando, vem cá gostosão Ô menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cana e me chamada, é gostosão Menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cana e me chamada, é gostosão E pra passar essa receita, chega a paridade É contigo, Marcelo É isso aí, cartão postal Com toda a minha modéstia Vou mostrar pra mulherada Que se faz pra ser gostoso Quando eu seguro na cintura dela Seu corpo flutua, parece algodão Até o chacoalhado, já fica assanhado Remexe e rebola, pra chamar a atenção Mas se eu não dou bola, ela fica empurrada E só fica chamando, vem cá gostosão Mas se eu não dou bola, ela fica empurrada E só fica chamando, vem cá gostosão Ô menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cama e me chama de gostosão Menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cama e me chama de gostosão Ô menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cama e me chama de gostosão Menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz Pega aqui na minha mão, me leva pra tua casa Me joga na tua cama e me chama de gostosão Oh, menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz, pega aqui na minha mão Me leva pra tua casa, me joga na tua cama e me chama de gostosão Menina, tu me disse, tu quer mesmo ser feliz, pega aqui na minha mão Me leva pra tua casa, me joga na tua cama e me chama de gostosão Hey! Ah, eu não quero me amarrar Ah, ah, não deixe o saco, tá pra lá Ah, 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 ah Pode amarrar, vai! Hey! Cartão postal e nossos convidados do GDO do Forró Tamo junto! Simbora! Há muito tempo que eu venho tentando de você Me aproximando e você não está nem aí Anda falando pras suas amigas Que não quer papo comigo e não quer mais saber de mim Talvez se eu tivesse um carro importado Estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Você despreza o amor que guardo dentro do meu coração Não venha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigada a te amar Me ponha de uma vez nessa cabeça Eu não posso e não quero me amarrar Vamos ser apenas bons amigos E deixe de ficar de blá 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 Não quero ter você no meu ouvido Cuidar de mim e querendo me dominar Ah, não quero me amarrar Ah, 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 ah Não enche o saco, sai pra lá Ah, 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 ah Ah, não quero me amarrar Ah, 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 ah Não enche o saco, sai pra lá Ah, 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 ah Chega pertinho então, vai Pode me amarrar Tá por fora, menino Deixa de blá 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 Eu já falei, eu quero me amarrar Se mora assim, se mora assim, vai Há muito tempo que eu venho, venho tentando de você me aproximando e você não está nem aí Anda falando pra suas amigas que não quer papo comigo e não quer mais saber de mim Talvez se eu tivesse um garro importado, estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso, você despreza o amor do Alessandro do Cartão Não venha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigada a te amar E ponha de uma vez nessa cabeça Eu não posso e não quero me amarrar Vamos ser apenas bons amigos E deixe de ficar de blá 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 Não quero ter você no meu ouvido Cuidar de mim e querendo me dominar Ah, não quero me amarrar Ah, 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 ah Não deixe o saco, sai pra lá Ah, 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 ah Ah, não quero me amarrar Ah, 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 ah Não deixe o saco, sai pra lá Ah, 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 ah Genial do forró e cartão postal É nóis! É isso aí, Alessandro! Genial do forró e cartão postal! Tô machucado, tô machucado, coração doendo Tô machucado, eu tô assim, você não tá nem vendo Tô machucado, tô machucado, coração doendo Tô machucado, eu tô assim, você não tá nem vendo Tô machucado, tô machucado, coração doendo Tô machucado, tô machucado, coração doendo Tô machucado, eu tô assim, você não tá nem vendo Você ficou comigo, abusou, deixou ferido o meu pobre coração Eu tava apaixonado, você me deixou largado, me jogou na solidão Tô sofrendo, chorando, bebendo Tô machucado, por te amar demais E agora, eu não quero mais saber Agora é você quem chora e quer aprender Tá machucado, tá machucado, tá machucado e o coração doendo Tá machucado, tá machucado e eu não tô nem vendo Tá machucado, tá machucado e o coração doendo Tá machucado, tá machucado e eu não tô nem vendo Pra falar de amor, pra falar do coração Meu amigo Ivonir Machado e os novos garotos E eu gosto né, valeu Alessandro, parabéns cruzado cartão postal Sucesso pra vocês Você brincou comigo, abusou, deixou ferido o meu pobre coração Eu tava apaixonado, você me deixou largado e me jogou na solidão Sofrendo, chorando, bebê tu, por te amar demais E agora, eu não quero mais saber Agora é você quem chora, que é pra aprender Tá machucada, tá machucado, coração doendo Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo Tá machucada, tá machucada e o coração doendo Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo E é pra aprender que o coração foi feito para amar E é pra aprender, não sou brinquedo pra você brincar Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo Tá machucada, tá machucada e o coração doendo Tá machucada, tá machucada e eu não tô nem vendo Eu digo não, não brinque e não machuque esse meu coração E sem você, sem os seus carinhos não quer mais bater Por isso não, desliga e atende minha ligação Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Passou mais uma noite, saí com os amigos Pra ver se esquecia, mas não consegui Se foi pura ilusão, não maltrate o coração Só você me faz sorrir Se errou, dá seu perdão Só não escute a ligação, deixa menos de falar Você tem que me ouvir Só você me faz sorrir Eu digo não, não brinque e não machuque esse meu coração E sem você, sem os seus carinhos não quer mais bater Por isso não, desliga e atende minha ligação Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Eu digo não, não brinque e não machuque esse meu coração E sem você, sem os seus carinhos não quer mais bater Por isso não, desliga e atende minha ligação Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Passou mais uma noite, saí com os amigos Pra ver se esquecia, mas não consegui Se foi pura ilusão, não maltrate o coração Só você me faz sorrir Se errou, dá seu perdão Só escute a ligação, deixa menos de falar Você tem que me ouvir Só você me faz sorrir Eu digo não, não brinque e não machuque esse meu coração E sem você, sem os seus carinhos não quer mais bater Por isso não, desliga e atende minha ligação Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Eu digo não, não brinque e não machuque esse meu coração E sem você, sem os seus carinhos não quer mais bater Por isso não, desliga e atende minha ligação Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Deixa ao menos dizer que te amo e só quero você Cartão moçada! Vem com a gente, canta com palhação! Foi assim que começou, eu perdi minha razão A flecha da paixão me acertou, nem jeito não Fui alvo do amor, pros teus encantos me rendir Foi vivendo de ilusão, te entreguei meu coração Eu fui sem perceber, que você nem aí Zumbava do amor, de tudo aquilo que senti Gostei pra aceitar, o tempo faz mostrar Quem ama perde até a razão É tarde pra voltar, a me reconquistar Você feriu meu coração Cansei de viver, de mentiras, de pura ilusão Essa canoa tá furada, não embarco mais nela não Você brinca em meu coração, só ficando sente falta de você Não caio mais nessa cilada, nem pensar com a emoção Você é quem não sabe não, que me ilude desse jeito por prazer Essa canoa tá furada, não embarco mais nela não Você brinca em meu coração, só ficando sente falta de você Não caio mais nessa cilada, nem pensar com a emoção Você é quem não sabe não, que me ilude desse jeito por prazer Simbora galera, isso tá lindo demais Joga a mãozinha lá cima, bate na palma da mão Vem com a gente, vem! Foi assim que começou, eu perdi minha razão A flecha da paixão, me acertou de jeito não Fui algo do amor, dos teus encantos me rendi Fui vivendo de ilusão, entreguei meu coração Eu fui sem perceber, que você nem aí Sombava do amor, de tudo aquilo que senti Custei pra aceitar, o tempo faz mostrar Quem ama perde até a razão É tarde pra voltar, a me reconquistar Você feriu meu coração Cansei de viver de mentiras, de pura ilusão Essa canoa tá furada, não embarco mais nela não Você brinca em meu coração Sofre tanto e sente falta de você Não caio mais nessa cilada De pensar com a emoção Você é quem não sabe não, que me ilude desse jeito por Eu quero ver essa galera cantando assim É sacanou Não caio mais nessa cilada De pensar com a emoção Você é quem não sabe não, que me ilude desse jeito por Prazer Cartão postal na área Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Já fiz de tudo pra entender essa mulher Mas só que ela não é fácil assim Ela me manda embora Falar da boca pra fora Que não quer mais Que não tá nem aí Estou confuso Meio preocupado Essa mulher vai me deixar pirado Não sei se é amor Tô por autentação Essa mulher está perdendo a razão Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Já fiz de tudo pra entender essa mulher Mas só que ela não é fácil assim Ela me manda embora Falar da boca pra fora Que não quer mais Que não tá nem aí Estou confuso Meio preocupado Essa mulher vai me deixar pirado Não sei se é amor Tô por autentação Essa mulher está perdendo a razão Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Essa mulher é muito doida Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Essa mulher é muito doida Essa mulher é muito doida Ela é louca Doida de amor por mim Tá sempre fernizando Mas ao lado dela eu sou feliz Cartão postal na área Abra o seu coração Entre nessa corrente Feche os olhos E sinta energia então Não, 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 não Como um saqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o saqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha casa Para todas as feridas Vem ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Cartão postal na área Olha só Essa música é pra aquele cara Namorador Mulherinho Sem vergonha de marca e cor E se ela perguntar Chega naquela vela e diz assim Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Mas quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te molder, vou te lamber safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te deixar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total No sexo sou campeão Vamos fazer amor Sai do chão, cartão postal que eu quero ouvir Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Mas quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra minha cama Vou te deixar toda nua Vou te molder, vou te lamber sua cachorra Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sou força total Eu sou força total No sexo sou campeão Vamos fazer amor Sai do chão, cartão postal que eu quero ouvir Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Mas quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Correu Correu